Antes de começar esse vídeo, já aviso, promoção do The North Face acontecendo agora! Bom pessoal, como vocês puderam ver, a gente está com a campanha da The North Face durante essa semana do lançamento desse vídeo. Então se você está vendo depois, você perdeu. Mas fique atento que sempre tem novas promoções. Uma coisa legal da promoção da The North Face é que ela está dando oportunidade para você adquirir uma jaqueta maravilhosa ou qualquer outra roupa da The North Face, mochila ou bota que você queira. Qualquer item da marca estará em promoção durante essa semana. Vale lembrar que estou usando aqui minha jaqueta da The North Face. The North Face é um modelo antigo, então para mostrar para vocês que jaquetas The North Face duram. Já tenho mais de 3 anos e ainda aí está velha de guerra, mas funcionando. Fique atento, entra no link, entra no nosso site que vai ter lá os banners lá para você comprar os seus produtos The North Face. Certo? Agora vamos para o que interessa também, que esse vai ficar aí para um bom tempo, que é o Novidades da Semana. Bom pessoal, para começar eu já vou trazer aqui conteúdo de qualidade. Sim, conteúdo de qualidade, estou dizendo que vai mexer com a sua imaginação. Trago aqui para vocês o livro que acabou de entrar, um clássico que vocês adoram, principalmente eu acho que quase todo montanhista, ou quase qualquer pessoa que está entrando aqui nesse canal, já deve ter visto, que é o livro do filme, que deu origem ao filme, Na Natureza Selvagem, do John Krakauer. Bom pessoal, esse livro ele conta a história do Alex Supertramp, um idealista, digamos aqui, que decidiu largar tudo para viajar e viver na natureza selvagem. Se você quiser saber mais sobre essa história, uma sinopse melhor, talvez, um resumo melhor, talvez, você pode entrar aqui no link que vai estar na descrição, ou no card que está aqui em cima, com o vídeo do Pedro falando sobre essa história, e contando como foi essa aventura. Certo pessoal? Está disponível na Loja da Montanha. E lembrando também que na Loja da Montanha, nós temos diversos outros livros, eu também já trouxe aqui, o Arrisque-se, do Pedro Hauk, que é um livro muito legal, um top seller aqui da Loja da Montanha, que conta aí diversas histórias do montanhismo, dos 20 anos de história do Pedro, o cara que vocês gostam de assistir aí vários vídeos, das mais divertidas histórias. Continuando com esses itens sobre história, que às vezes precisam ser marcados também, nós temos aqui na loja uma marca de joias, chamada Feito na Montanha, que já trouxe diversos itens aí, com temáticas de escalada e de montanha, que são feitas exatamente para marcar momentos, ou marcar histórias com uma joia. Elas são joias todas em prata, uma prata de altíssima qualidade, e dessa vez eles lançaram a linha de bike, que você vai estar vendo aí. São dois modelos, os modelos que são do disco de freio, tem duas versões, tem uma versão com disco de freio convencional, e outra com um coraçãozinho no meio, né? Se você quiser alegrar o dia do seu amado, ou da sua amada, talvez seja um presente aí, ou melhor, talvez não, é um presente ideal para você. Lembrando que está chegando o dia das mulheres, e essa é uma ótima opção de presente para você dar para alguém, ou para se dar também. E além disso, o Feito na Montanha ainda fez a versão do cassete. Fantástico o trabalho que eles fizeram, cara, é sensacional a quantidade de detalhes, e é uma peça assim que lembra muito, que vai identificar você de longe, que você é um amante da bicicleta, né? Então, como tem gente que está conversando agora, nesse período de pandemia, ele aumentou muito, né? As pessoas que estão andando de bicicleta, mas também tem aqueles amantes de longa data aí, que podem, que vão ficar felizes em ter uma joia como essa. Certo, pessoal? Todas essas joias do Feito na Montanha estão disponíveis no Alta Montanha, é só entrar ali no link e comprar a sua. E além desses produtos que a gente mostrou, produtos que falam sobre a vida, ou que servem para momentos da vida, né? Você presentear. Temos um outro aqui que dura a vida inteira. Sim, pessoal, trouxemos três produtos aqui da Stanley. Lembrando que, esse copo está aqui, não porque ele é novo, mas é porque ele sempre está fora de estoque, e nesse momento desse vídeo, temos copos em estoque da Stanley. Copos que duram uma vida, e também deixam o seu líquido ali gelado e quente por um bom tempo. Então, o link vai estar na descrição aqui também do copo, para que você não esqueça de comprar o seu. Certo, pessoal? Lembra que ele acaba muito rápido, então, corre lá e compra o seu. Mas, os itens que eu venho falar aqui, são itens que, ou estavam há muito tempo fora do estoque, ou que eles tiveram uma reformulação. Um exemplo, são, ou melhor, são não, né? É a garrafa para preparar café, o sistema de café da Stanley. Ó, vou mostrando aqui com detalhes, vocês vão vendo aí nas imagens, que tem uma alça lateral, para que você segure e possa servir. Ele tem, aqui, são, acho que umas 5, 6 partes, tá? Vamos começar de cima para baixo. Primeiro, você tira a tampa, e você desfosque a tampa, vira dois copos para você servir. Já começa por aí. Tem uma segunda tampa, que você abre aqui, e armazena seu café, açúcar, o que você quiser aqui. O preparo já pronto, certo? Aqui dentro, você tem a garrafa térmica da Stanley, que é aquela de altíssima qualidade, que você coloca aqui, 500 ml, que você deixa já água quente, então vou sair, já vou tacar água quente, pronta para preparar o café. Você abre aqui. Aqui dentro, está o sistema de café. É um sistema de café French Press, sistema de café, vamos dizer, francês. Ele é dessa forma, tá? E aqui dentro, tem uma caneca, que você utiliza como uma panela, etc. que tem alcinha aqui, que vocês podem ver, para servir. Mas, esse sistema, basicamente, você coloca água aqui, coloca o café aqui na base, e você aperta, e ele faz o café. É um sistema de café bem legal, cara, de altíssima qualidade. Ele tinha ficado fora por um tempo, voltou aí com uma imagem nova, e que vai durar muito tempo. As pessoas pediram, e a gente trouxe de volta. Está disponível ali na descrição, é só clicar e comprar o seu. E por final, temos aqui um outro item, que poucas pessoas sabem que é Stanley. Sim, a Stanley também tem jogos de panela. Você vai estar vendo aí, nas imagens, que estão passando nessa cidade, no momento. É um sistema de panela de aço inox, muito durável. Ele tem um escorredor de pratos, ou talheres, uma tábua de corte, quatro garfos colheres, aquele garfo que você tem, tanto a colher quanto o garfo, quatro pratos, quatro tigelas, uma espátula, que pode ser estendida, e uma colher para servir, que também é estendida. Uma frigideira, uma tampa com ventilação, e um sistema de fechamento, bem prático, em elástico, que você pode ver aqui. Todo esse sistema, tudo isso que eu falei, fica aqui, desse tamanho. Gente, é o kit ideal, tanto para camping, ou para quem vai estar, num campo base, assim, que é um kit de panela, bem legal. Esse daqui, é o kit da Stanley. Está disponível no site, é só clicar, e comprar o céu. Lembrando, pessoal, que a promoção da The North Face, está acontecendo, então, corre lá, todos os produtos da The North Face, durante essa semana, estão em promoção. Então, se você curtiu esses produtos, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, e se inscrever no canal, porque toda semana, tem mais.